Árvores na 9 de julho trazem preocupação para quem passa pela avenida. Uma delas, próxima à rua Amador Bueno, possui galhos que correm o risco de cair em cima de veículos ou de pedestres. A imagem enviada por um morador ao WhatsApp do Jornal da Clube mostra a situação precária desta árvore na avenida 9 de julho. Os galhos correm risco de queda e preocupam quem passa pelo local. Nossa, vou tirar o carro daqui. Perigoso. Tá um pouquinho, né? Tá um pouquinho. A gente para sempre por aqui, mas eu nunca tinha parado aqui. Como tá tranquilo, né? Eu parei aqui agora, um pouquinho que eu tô aguardando o paciente no hospital e eu não tinha visto galho. Quem que não vai preocupar? Se cair, pode ser até na cabeça da gente, fatal, porque você tá passando, você não tá reparando, né? Qualquer ventinho derruba, né? Quando começa a chover, a situação fica ainda mais preocupante, já que aumentam os riscos de queda. Por isso que a manutenção e a poda devem ser feitas principalmente durante as épocas de estiagem. Justamente para não ter risco de queda dessas árvores na época da chuva, né? Dos ventos fortes e também as árvores que estão em situação que ainda há possibilidade de um tratamento, as chuvas não piorarem essa situação por conta da umidificação da árvore. A responsabilidade pela poda é da prefeitura, mas à população também é importante fazer a denúncia para evitar os possíveis danos. O primeiro passo é identificar os galhos que correm risco de queda e principalmente árvores que já podem estar condenadas. É uma árvore totalmente seca, as cascas já caídas ou soltando facilmente, né? Geralmente as pessoas também colocam fogo ao pé da árvore, né? Para queimar as folhas e isso acaba danificando a árvore. Mas ela é bem visível mesmo, né? A situação de extração, ela é muito visível porque a árvore está praticamente morta, né? Não tem mais nenhuma folha, os galhos estão secos e a casca caindo. A poda incorreta e a extração de árvores sem autorização são crimes ambientais. Por isso, a prefeitura precisa ser acionada antes que os moradores decidam tomar providências por conta própria. Débora Lapini para o Jornal da Clube. A prefeitura disse que vistorias são realizadas semestralmente. Quanto à árvore da 9 de julho com o Amador Bueno, disse que será podada e que não há risco de queda. Reforçou também que qualquer solicitação para esse serviço pode ser feita no número 156. Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? É, Pússia, inclusive tem um galho aqui bem pertinho da gente que a gente pode mostrar ali. Esse galho caiu durante uma chuva muito grande, pesado. Poderia ter atingido a cabeça de uma pessoa e inclusive também caído em cima de um carro. Preocupante este fato que aconteceu aqui na 9 de julho. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a bióloga Viviane Laguna. Viviane, impossível fazer a manutenção nessas afres? Boa tarde. Não, é totalmente possível. Como um ser vivo, é previsível que aconteçam problemas nas raízes, problemas nos galhos. E isso tem que ser monitorado pelo poder público. Ainda mais agora com as chuvas, né? É, com as chuvas o problema se agrava porque a gente veio de um ano muito seco, que houveram retrações de raízes. Então os galhos ficaram mais sensíveis à ventania e com as águas, a copa das árvores fica mais pesada e os ventos fortes de agosto, setembro, acabam ocasionando muita queda de galho danificado. Viviane, a prefeitura tem quais responsabilidades com a arborização da avenida? É, para começar o planejamento adequado da cidade que nós queremos, ela precisa compatibilizar a fiação, a arborização, o tipo de calçada e o tipo de uso que as pessoas vão fazer da arborização na cidade. Isso tudo o poder público tem que planejar e executar as boas ações para a nossa cidade. Podar as árvores ajuda em que? Podar as árvores ajuda a árvore se regenerar mais rápido do ferimento e também que ela tenha brotações e florações e frutificações adequadas para o seu modo de vida. Arborizar novamente a avenida é possível e de que maneira? É possível, mas nós não podemos pensar também apenas na troca, porque muitas dessas árvores fazem parte da maioria dos cidadãos ribeirão pretanos, faz parte da nossa história, Sibipirunas. Então nós precisamos compatibilizar toda a cultura e a parte ambiental para poder prever uma melhoria na qualidade ambiental da cidade. Que tipo de árvores pode ser plantada na avenida ou na cidade? Bom, as áreas verdes urbanas, elas comportam árvores de médio e grande porte, mas as avenidas, por conta dos veículos e dos pedestres, elas acabam pedindo árvores menores. E para isso existe um plano municipal de arborização urbana que precisa ser colocado em prática. Ivane, está certo. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. e daqui a pouco eu volto para falar que os permissionários da CEA GESP voltam a reclamar de problemas de infraestrutura. Paulo Puzzi. Até já, Rafael.